Música Mutumbashe, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik. Bom, vamos dar continuidade, trocando ideia, falando sobre quimbanda e alguns assuntos relacionados à espiritualidade em geral. E hoje vamos conversar um pouquinho, vamos fazer aquele bate-papo falando sobre encruzilhada. Bom, a encruzilhada, ela não faz somente parte das religiões de matriz africana, não é somente para poder despachar trabalhos. Fazer trabalhos, despachar trabalhos. A encruzilhada, ela está na vida do ser humano independente do caminho religioso. Se você for analisar, você vai entender que a encruzilhada, ela faz parte da vida do ser humano. Independente de qual religião ela seja, independente da fé, independente de qualquer coisa. O ser humano, muitas das vezes, se pega aonde? No meio da encruzilhada. Sem saber qual caminho seguir. Sem saber se continuar em frente. Sem saber se vai para a direita ou para a esquerda ou se volta para trás. E na maioria das vezes, por impulso. Porque a maioria do ser humano age por impulso e acaba tomando decisões erradas. Isso na vida financeira, na questão de trabalho, qual caminho seguir. Às vezes por impulso, acaba tomando decisão errada. Na vida amorosa, aí a pessoa age com mais impulso ainda. Na maioria das vezes, decisão errada. Quebra a cara. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. Por aí vai. Até conseguir se encontrar em seu caminho. Então, a encruzilhada, ela faz parte da vida do ser humano. Ela queira ou não queira. Independente. Por isso que o caminho religioso, independente de qual seja, faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. Faz a pessoa, quando ela está no meio da encruzilhada, a parar, pensar, pedir uma orientação espiritual. Analisar todas as possibilidades. Analisar os caminhos. E aí ela toma a decisão. E mesmo ela fazendo isso, ela pode errar? Pode. Pode errar, sim. Mas a porcentagem do erro já diminui. Diminui muito. Porque ela vai ter analisado todos os prós, todos os contras. Então, depois de tomar a decisão. E muitas das vezes você pensa, eu analisei e acabei errando. E sem analisar, às vezes poderia ter sido pior. Sete vezes pior. Quem sabe. Uma coisa que eu sei. Uma coisa que é algo verídico. É que o ser humano, ele passa muito mais por problemas, do que por calmaria. Uma paz em si. Aquela tranquilidade. Porque quando não se tem problemas financeiros, você se pega com problemas amorosos, familiar. Com parente. Isso e aquilo. Então. É complicado. Sempre. Não tem como escapar. O ser humano vai estar no meio da encruzilhada. Tendo que tomar alguma decisão. Não. Então, é muito bom. A pessoa ter um caminho espiritual. Seja um banda. Seja que banda. Seja que anomblé. Independente de qual segmento seja. Quando estiver no meio da encruzilhada. Analise os prós, os contras. Analise tudo ao seu redor. Analise os caminhos. Peça uma orientação espiritual. Antes de tomar uma decisão. Não tome decisões por impulso. Não faça isso. Analise os caminhos. Analise. Não espere quebrar a cara. Não espere prejuízos. Para depois tomar decisões. Analise as situações. Analise os caminhos. Isso seja em todas as áreas da sua vida. Eu estava até pensando aqui. Analisando. Traz até uma reflexão sobre coisas simples. Deixa eu trazer um exemplo aqui. Muitas das vezes a pessoa. Está dentro de um caminho religioso. Seja. Qualquer um caminho religioso. Aí. Em vez da pessoa. Procurar. As raízes. As raízes. Fundamentos. As raízes. As raízes. Estudar sobre o segmento religioso. Ao qual ela está seguindo. Ela simplesmente. Vê. Isso antes de adentrar. Ela vê um falando algo. Desse assunto. Desse segmento. Vê o outro falando. A visão. São duas visões diferentes. Gente. Aí. Em vez dela pegar. Estudar. Ela mesmo. Estudar. Sobre o segmento. Ao qual ela está querendo seguir. Ela simplesmente. Vê o. Um falando aqui. O outro falando aqui. Aí. Ela escolhe o que mais agrada a ela. Ah. Isso aqui me agradou mais. Então. Ah. Consegui isso daqui. E aí. Defende aquela bandeira ali. Mas ela mesmo. Ela não vai. Ela não estuda. Ela não procura. As raízes. Vou trazer um outro exemplo aqui. Eu e minha esposa. Nós éramos. Já contei a história aqui. Que minha família. A gente. Eu sempre. Desde pequeno. Eu ia. Nos terreiros. Nos barracões. Aí. No candomblé. De umbanda. Mas depois que eu cresci. E. Meu irmão. Veio a falecer. Minha mãe foi para a igreja evangélica. Aí depois eu também fui com ela também. E. Eu com o tempo. Eu e minha esposa. Eu conheci minha esposa. Se tornamos. Nos tornamos pastores. E tal. Mas aí eu vi que. Algo estava errado. Aquilo não preenchia. Vinha muitas coisas erradas. Fui. Para outras. Denominações. Para entender se. O problema era eu. Ou se. O que estava acontecendo. Por que aquilo não preenchia. E por que eu tinha tantas coisas. Sem respostas. Muitas coisas. Sem respostas. E aí. Chegou um momento. Que. Decidimos ficar sem. Religião alguma. Não seguir nenhum tipo de religião. E começar a estudar. E aí. Eu fui estudar. Não fui ficar escutando. Um e outro. Tal. Não. Eu fui estudar. Fui lá atrás do. Das raízes. Dos fundamentos. E aí. Eu cheguei. Me perguntei. Cheguei até o. O ponto. O ponto. Das religiões de matriz africana. Deu aquele. Estalo. Assim. Quando foi que. Eu comecei a julgar. E condenar. As religiões de matriz africana. Porque eu ia. Quando eu era pequeno. Deu aquele estalo. E o porquê. Porque as religiões cristãs julgam. Condenam. As religiões de matriz africana. E aí. Eu fui. Voltando. As raízes. Voltando. As origens. Buscando. Histórias. Aí. Você chega lá. Na. Né. Quando tudo começou. Aí. Você passa. Pela. Santa. Inquisição. E. Muitas. Muitas. Coisas. Você vai. Voltando. Voltando. Atrás. Voltando. Voltando. Atrás. O cristianismo. E tal. As religiões de matriz africana. E tal. Você vai. Buscando as raízes. Vai. Entendendo. Então. Não foi. Simplesmente. Eu vou. Sair. Da. Religião cristã. E vou. Para a macumba. Não. Estudo. Estudo. É bom. Você escutar. Um aqui. Outro aqui. É bom. Às vezes. Um tem uma. Uma posição. Vamos colocar outro exemplo aqui. Um. Tem uma posição. Sobre. Sobre. Quem é Lúcifer. Por exemplo. Outro. Tem uma outra. Posição. Mas. E você. Por que você. Não vai atrás dos fundamentos. Das histórias. Das origens. Das raízes. Por que você. Tem que ficar dependendo. De quem já fez o estudo. Tal. De quem fez outro estudo. Do que buscou. Vai você buscar também. Para você buscar. Deixe de ser preguiçoso. Vai ler. Vai buscar as origens. Fundamentos. Eu vejo muitas pessoas. Principalmente. Nada contra. Muitos cristãos. Em vez de estudar. E buscar as origens. Da sua própria fé. Da sua própria religião. Eles atacam religiões. De matriz africana. Mas sempre com as mesmas. Mimimimi. Sem fundamentos. Sem nada. Eles mal entendem. Da sua própria fé. Da sua própria. Crença. Por que? Porque eles. Acreditam. E escutam. Aqueles que eles acham. Que estudou. Ah. Se o. Se quem está lá. Na frente. Está falando. Então é isso. Está no livro. É isso. Mas ele foi buscar. Não. Infelizmente. É assim. O ser humano. Preguiçoso demais. Principalmente brasileiro. Me desculpa. Me desculpa. Então. Voltando. A encruzilhada. Quando estiver. No meio da encruzilhada. Analise. As situações. Analise. Os caminhos. A se tomar. Nunca tome. Decisões. Por impulso. Aprenda. Analise. E vamos falar um pouquinho. Da encruzilhada. Na questão de Exu. Na questão. Da que banda. Na questão dos Exus. Que. Trabalham na encruzilhada. Bom. A encruzilhada. Como todos. Já. Compreenderam. Aonde. Todos os caminhos. Se encontram. Onde todos. Se encontram. Todos passam por ali. Em um Exu. De encruzilhada. Ele tem acesso. Aos caminhos. E tem acesso. A todos. Que passam ali. Por aqueles caminhos. Por isso que é um caminho. Muito bom ali. Para. Para progresso. Para trabalhos. Dinheiro. E outros também. E aí. Temos. Sete encruzilhadas. Como eu ia dizer. Um rei. Das sete encruzilhadas. Que tem acesso. Não só. Aos caminhos. A todos. Que passam pelos caminhos. Mas também. Tem acesso. Aos sete reinos. As sete encruzilhadas. E aos mistérios. É isso daí. Pessoal. É isso aí. Meus irmãos. Meus irmãs. E. Sem esquecer. Agradecemos. Eu e minha esposa. Agradecemos. A todos. Inscritos. A todos. Que estão aqui. Conosco. Sempre esperando. Um novo conteúdo. E a gente. Estamos aqui. A gente tem muita coisa. Vocês sabem que. Um sacerdote. Ele tem muitas obrigações. É direto. É trabalho. É cuidar. De tudo no terreiro. Das entidades. E tal. É muito corrido. Mas a gente sempre estamos aqui. Em busca de um. De trazer algo. Que seja. Que seja gratificante. Que seja de progresso. Que venha agregar. A vida de cada um. Entendeu. Que venha agregar. Hoje em dia. É tanta coisa aí. É tantas pessoas. Vendendo. Não que a gente não precise. De dinheiro. Todos precisamos. De dinheiro. E tal. Mas ficar vendendo. E trazendo. Mentiras. Charlatanismo. É complicado. E eu e minha esposa. Não somos assim. A gente se esforça. Todos os dias. Para trazer algo. Que seja de progresso. Que seja. Que venha agregar. A vida de cada um de vocês. E a gente. Porque a gente sabe. Que é uma grande responsabilidade. Ser um sacerdote. Não é algo assim. Que você pega. Bota um título. E tal. Ser um sacerdote. Ser um que. Não. É uma grande responsabilidade. Porque. A gente é nada mais. Nada menos. Do que zelador. E o porta-voz. De toda uma igreja. Que está por trás de nós. É isso. Um forte. E leal abraço. A todos. Analise. Nunca tome decisões. Por impulso. Analise. Quando estiver no meio. Da encruzilhada. Busque uma orientação espiritual. Um forte abraço. A todos. E salve a força. Dos nossos ancestrais. Larueixo. Esso é bojupa. Koba koba. Én cesta.